Bom dia a todos. Vamos dar início, então, a nossa 47ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Temos o coro de cinco diretores, portanto, hábito a deliberar. E temos as atas das reuniões da 46ª Ordinária e da 16ª Extraordinária. Para aprovação, o indago dos diretores tem alguma observação? Eu queria fazer só um esclarecimento a respeito da Reunião Público Ordinária. É do item que trata do processo 48.500, 88.72.2015, 16. É só uma alteração de... Isso da 46ª Reunião Público Ordinária. É, do dia 15. Lá no artigo 10º... Dia 8, né? Isso, dia 8, desculpe. Não, é para mim ler no dia 15, é por isso que está... Desculpe. Então, lá na resolução, no seu artigo 10º, que trata das regras de procedimento de comercialização, o PDC, a CCE deverá encaminhar, estava escrito assim, deverá encaminhar para aprovação anual no prazo de 30 dias, a partir da publicação da resolução. Na verdade, 30 dias não daria para ela fazer. Então, nós alteramos e é assim que tem que ser, até 31 de março, 16, porque ele tem que elaborar os PDCs, né? Então, na resolução já saiu como até 31 de março. É só isso, é só essa alteraçãozinha, para ele dar publicidade, para... Porque, quando eu li, no proferimento do voto, estava com 30 dias, tá? Então, aí nós vimos que estava errado, tá? É só fazer essa correção. Quer dizer, o ato já foi publicado para 31 de março. O que estamos aqui é retificando aquela informação de 30 dias, então para 31 de março... Exato, exato, exato. Então, tá. Feito esse clasimento, será incorporado, então, da forma como sugere o doutor Jurosa. Considero, então, aprovadas as atas da 16ª Reunião Público Extraordinária e da 46ª Reunião Público Ordinária. Obrigado. Obrigado.